Música Música Oi gente, como é que vocês estão? Tudo bem? Iniciando mais um vídeo por aqui Como vocês viram, já comecei arrumando minha cama Troquei a sopa de cama Já coloquei um carrezinho no fogo pra fazer Que aí já vai ficar pro almoço hoje A gente janta Amanhã eu vou ter que sair pra não fazer exame de sangue Aí já fica o almoço pronto Porque eu nem sei que horas que eu vou voltar Gente, eu comprei esse refil aqui, ó De creme pro corpo Não sei nem que cheiro que tem Se é bom Foi R$28,90 Esse aqui é capim, limão e hortelon Aí como eu já tenho esse vidrinho aqui, ó Que o meu creme acabou Aí eu vou colocar aqui dentro Coloquei água quente Umas duas vezes pra sair Um outro cheiro Tinha até enjoado Só que o cheiro que tava aqui O creme era da Boticário Só que era muito doce Eu enjoei Agora vamos ver esse aqui, né Que cheiro que tem Parece bom Colocar aqui dentro Gente, coloquei todo o conteúdo aqui dentro, ó Um cheiro bem gostoso Bem gostoso mesmo, tá E hidrata bem a pele Ó Uma delícia Já não me arrependi Sente o cheiro Hum Cheirinho de capim limão Ele é bom pra usar assim pela manhã, hein Se acaba de tomar um gõezinho de manhã E passa esse cheirinho Ó Muito bom Ele hidrata bem também Já não vai andar russa Cheiro bom, gostei O cheiro é suave E refrescante E a pele, gente Fica bem macia, tá Macia mesmo Eu passei na perna aqui Passei a mão, tá bem macia E na outra que eu não passei Tá ressecado Valeu R$ 28,90 o refil R$ 28,90 o refil Natura todo dia Muito bom E eu vou cuidar do meu serviço Gente Daqui a pouco vai sair um almoço Vai sair um almoço por aqui Temperinho Cortadinho Tem um macarrão ali pra fazer Temperar, né Olha os carrezinhos Que delícia Agora ele tá dando a fritada Que ele já colocou água E tem mais aqui, ó Que já vai ficar pra almoço Pra janta Que amanhã eu vou sair Aí já fica pronto E é isso Aqui eu só faço Gente, o almoço já está pronto Ó Um feijãozinho Um macarrão Ó Já ficou tchocomela Tem um arrozinho pronto O prato principal, ó O carré Olha que delícia Tá um cheiro tão bom Olha que delícia Maravilha, né Aqui tem uma saladinha pronta Ó Maravilha Aqui, né Tem gente tomando uma latinha Ouvindo aqui, ó Wesley Safadão E o tempo não tá muito bom Não acho que vai cair água, hein Daqui a pouco a gente almoça Eu vou assistir um Filmezinho Filmezinho Gente, eu tô colocando Meu pratinho aqui Meu pratinho Arroz, feijão Macarrãozinho Nosso almocinho de domingo De hoje O carrezinho, ó A panela já esvaziou, ó Já almoçaram na frente Olha essa gordurinha Que pecado Pecado Mas gostoso Olha Bom demais, né Tinha que ter um cebolinho Uma delícia Comidinha boa Quentinha Tempinho hoje Tá mais Friozinho aqui Vou botar aqui Pra me limpar as panelas Aqui tem uma saladinha Eu vou colocar aqui No prato Ó Repolho Tomate Um pimentãozinho Pimentão não Pepino Uma Coca-Cola E agora eu vou pra melhor hora do dia Ó Querem almoçar, gente Uma delícia Comida fresquinha Maravilhosa Opa Eu gosto dela Tá chovendo Que delícia As plantinhas agradecem, né Nesse filme aí, gente O casal, eles contratam uma barriga de aluguel Só que depois descobrem, né Que ela é meio desequilibrada Mesmo não Ela é desequilibrada Que ela se apaixona pelo marido da mulher E quer ele de qualquer jeito Na mente dela A esposa está entrapalhando A relação dos dois Loucura, loucura Gente, agora eu vou comer uma manguinha Eu tinha comprado duas mangas A outra grandona Fui cortada, estragou toda Demorei pra cortar Estragou Já são cinco e meia da tarde Olha como é que essa plantinha ficou tão lindinha aqui dentro Tão bonitinha, né Tá um frio Deixa eu desligar essa luz Gente, agora são sete horas da noite Eu fiz um mingauzinho pra me tomar Tô caçando minha só pelada De fazer meu exame Não achei Mas eu vou lá assim mesmo Fiz um mingauzinho de Aveia com canela, ó É isso que vai ser minha janta de hoje Gente, que frio Agora eu vou lá no Tirar o sangue E vou largando lá no colégio Que frio que eu tô fazendo Chegar de carro no colégio, check Attra por ver Se inscreva no canal 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 Até o próximo vídeo Um grande beijo Fui E aí E aí